bom gente aqui é minha rim tá eu uso a build qual a verde só que vocês podem ver que eu uso a verde porém eu uso não aquela estilo dela verde que são as três bolinhas verdes eu uso essa daqui ó voo de rush voo de spin e time money art voo de sword essa é minha build perfeita tá eu faço tudo com a rim passo arena tower faço os eventos tudo no pv eu faço com essa build sabe de excelente pra ela tá a suporte que estou usando é essa com principal e outras duas que são essa aqui fit play e também fit play todas estão mais 10 pretendo deixar essa daqui mais 15 primeiro a arma que eu tô usando são duas armas de arena fit play duas armas de arena o r5 assim uma tá mais cinco tá mais 14 eu não vou tentar deixar mais 15 que gasta muito recurso vou deixar daqui até mais 10 primeiro que tiveram mais 10 aí eu vou fazer com mais com mais 15 anos 15 que eu tenho delas são todas menos a de craft porque essa daqui dá só 153 de hp e é muito fácil fazer tá não pretendo fazer agora mas tem todas as 15 dela se quem dela aqui foi do shopping design que teve bom isso aqui é minha que a minha rim o errar aí ela tá bem forte tá com 16 mil de hp 15800 de crítico depois dela tá bem alto eu faço tudo jogo com ela tá então é isso gente a minha rim é build verde e navio de verde eu uso essas esquisas essas esquisas exatamente voltspin voltrush e time and in art quiserem copiar minha build fiquem à vontade viu se é 107.397 de poder de combate e olha que eu nem tô investindo nela em falou gente